A apreensão dos medicamentos aconteceu após denúncias feitas por moradores à Câmara Municipal de Vereadores de Silva Jardim. Uma paciente teria passado mal após ter ingerido o remédio disponibilizado pela Prefeitura. Ontem, através de denúncias de moradores, fizemos duas fiscalizações nos postos de saúde de Silva Jardim, onde lá encontramos diversos remédios vencidos que estavam sendo entregues ao povo. Através disso, ligamos para a Polícia Militar e a Polícia Civil, que prontamente se dirigiram até o local e, de fato, constataram que os remédios vencidos estavam sendo entregues e todos os remédios foram apreendidos. Pelo menos 100 cartelas de medicamentos, incluindo antibióticos, foram recolhidas pela polícia. Os remédios, fora do prazo de validade, eram distribuídos em postos de saúde de Silva Jardim. Uma grande quantidade foi apreendida na Unidade Básica de Saúde Marinette de Lacerda, referência na região. De acordo com os vereadores envolvidos na fiscalização, em um dos postos, uma funcionária foi vista tentando esconder os medicamentos. Alguns remédios também foram encontrados em lixeiras. Um inquérito foi aberto na Polícia Civil para apurar o caso e representantes da Prefeitura foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos.